Ganhou um ajuste. Vamos ver se ele vai fazer esse topo aí cair como ele está fazendo todos os dias. Vamos ver se ele vai fazer esse topo aí e cair como está fazendo aí. Pegamos muito, pegamos tudo. 200 pontos agora. 200 pontos aí nesse índice maravilhoso. Scalpe para cima e para baixo. Fizemos aqui 16 scalpes para cima e para baixo. Beleza? Olhinha quem vendeu no cifrão ganhou. Quem vendeu aqui ganhou. E bora para cima, vem para o time. Se você quiser saber do Profit, galera, me pergunte se você quiser saber do mercado. Me pergunte. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você estiver e eu souber, eu respondo que eu não souber. Eu vou aqui, pesquiso rapidinho e te mostro. Mas ficar sem resposta, ninguém fica. Vamos ver se ele ganha um ajuste, bate nessa escora. Se não, lembra. Lembra que a gente está de olho no que aconteceu da sexta e da quinta. Ele fez um topo aqui, despencou e foi vendo o dia todo. Ou não, ele vai virar comprado aí, vai subir. E bora para cima. Ideal, Bradesco, o BS continua comprando. Fez topo aqui com esse cara bem aqui. Está vendo esse cara aqui de trás? Beleza, comprado aí. Já deu 250 pontos, já está voltando. Bota no bolso, bora para cima. Vem para a virada de chave, não deita.